Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Já pra lembrar vocês, comente vídeo, código amigo ativo aí, brindes especiais de Black Friday. Fica de olho aí que as promoções vão ser insana aí essa semana. E, mano, é o seguinte, guys, ó. Tamo num videozinho diferenciado aqui, porque hoje eu tô... É um vídeo de comprovação de entregas das doações, beleza? Tô fazendo também entregas de formulário, mas hoje é da doação. Cara, tem 45 skins sobrando ainda de 100, beleza? Esses dois aqui não deu pra enviar ainda porque bateu o limite aqui. Então, ó, enviei aqui pra mais de 30 pessoas agora as doações, cara. Mostrando aqui pra vocês. Vamos devagar que eu acho que tem alguns pra aceitar aqui. E aqui, ó. Faltou esse daqui aceitar, ó, porque tá dando que tem muita proposta pendente. Eu vou esperar aqui pra enviar pra esse maluquinho aqui, porque, mano, tá lotado. O pessoal tá demorando muito pra aceitar. Beleza? Vamos aqui, perfil, ó. Inventário. Proposta de troca. Aqui, ó, 30 propostas. A gente não consegue mandar mais do que 30. Então, tem que esperar aqui. Vamos aceitar no celular aqui, antes que eu esqueça. Deixa eu aceitar tudo no celular aqui. E lembrando vocês, hoje saiu um vídeo aí sobre o novo sistema também de brindes aí, que agora vai ser em dobro, cara. Você não ganha só um brinde depositando o CSI GoNet. Você vai ter acesso também à lojinha exclusiva de brinde do canal, que é o seguinte, cara. Toda vez que você deposita, você ganha um ponto nessa lojinha. E você, vamos te dar um exemplo. 20 depósitos vai te dar direito de escolher uma skin lá, beleza? Bem nice. Vamos ver aqui. Espera aí que eu estou aceitando tudo aqui no celular, pessoal. Estamos aceitando aqui. Aceitando. 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 Vamos aceitar tudo aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar F5 aqui para mostrar para vocês. Está carregando aqui. Vamos ver. Já está começando a aceitar aqui. E, pessoal, lembrando, fiz vídeo testando as caixas da Black Friday. Vai sair durante a semana aí. Mano, está insano as caixas da Black Friday. Está bem massa, beleza? Achei bem legal elas. Está razoável. Está bem equilibrada. Tive um profit bem legal na caixinha da Black Friday. E na caixinha da Cyber Monday também, cara. Um profit muito interessante. E está aí, manos. Aceita todas as trades. É só esperar o pessoal aceitar aqui para a gente estar enviando mais. E se você não fez o formulário de doação, pode fazer. Posso fazer duas vezes? Não, mano. Vamos deixar aí chance para todo mundo pegar uma skin por pessoa, beleza? O de brinde você pode fazer quantas vezes quiser. Receber quantos brindes quiser aqui com o código amigo. Mas o de doação vamos deixar uma vez por pessoa. Essa semana vai ter mais doação. Então você vai poder receber de novo, beleza? Ó, temos dois tether aqui. TRC20 e S20. Achei um novo método de pagamento aí. E, manos. Vamos ver se alguém aceitou aqui já. Vamos esperar. O pessoal demora muito para aceitar, cara. Ninguém aceitou, está vendo? Vamos ficar aqui. Vou ficar um minuto aqui para vocês verem. Vou ficar um minuto aqui. Chega na hora a transação. Aviso pessoal. Agora é 16 horas. Pode ter muita gente que não está em casa. O pessoal vai aceitar mais à noite. Por isso que muitas vezes demora para a entrega de brindes. Porque realmente, tipo assim, em 30 entregas, os pessoal demoram quase 48 horas para aceitar as trades. E eu não posso enviar para não acontecer de enviar a skin duplicada e dar erro nas trocas, entendeu? E, ó, eu não consigo, ó. Ah, essa daqui foi. Alguém aceitou. Vou mostrar aqui. 30 trades. Aí eu vou falar. Beleza, tem 30 trades aqui. Vamos ver. 30 trades. Aí uma aceita, ó. Aí eu vou tentar enviar outra. Vai acontecer o quê? Vou mostrar para vocês. Vou tentar enviar uma aqui, ó. Essa M4, ó. Você não consegue. Você não consegue enviar. Você não consegue enviar para ninguém. Por quê? Por quê? Porque já bateu o limite de trades ali, que é 30, cara. Que é 30, tá vendo? Você não consegue enviar. Isso daqui atrapalha bastante as entregas. Por isso que eu estou disponibilizando mais extins aí para fazer. Só que para isso precisa de mais celular. Mais extinguarde. Então já é um gasto maior aí, tá ligado? Já é um gasto bem maior aí. Mas basicamente isso, guys. Esse foi o vídeo para mostrar para vocês aí. Comprovação de entregas. Como funciona. Por que demora de vez em quando. Porque realmente o pessoal demora muito para aceitar, beleza? Estamos com o novo formulário aqui, pessoal. O pessoal está fazendo o meu formulário no antigo. Chegou mais de 200 formulários no antigo. No outro, do outro mês. Chegou 120, cara. Então temos quase 400 formulários em formulário errado. Beleza? Eu estou trazendo para cá. Mas se eu puder fazer no certo, eu agradeço, cara. Esse é o formulário atual, mano. Eu não sei por que estão fazendo os antigos. Esse é o atual, beleza? Então é isso, manos. Valeu. Comprovaçãozinha de entrega aí para vocês. É nóis. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto